E deu Minas Tênis Clube, campeão do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, troféu Rubem Dinara, depois de 12 anos. Minas ganhou com 281,5 pontos de vantagem sobre o Pinheiros. Aliás, Pinheiros, depois de duas temporadas muito ruins na categoria infantil, terminou na segunda colocação. O Grêmio Náutico União de Porto Alegre ficou em terceiro lugar. O Clube Curitibano, que era o atual campeão, ficou no sétimo lugar. Minas foi campeão do Infantil 1, do Infantil 2 e campeão geral. No último dia de competição, dois recordes batidos e pelo mesmo nadador. O nadador que acabou sendo o maior nadador da competição, João Pierre Campos, nadador do Fluminense, categoria Infantil 2. Hoje ele bateu o recorde dos 400 metros na do nível nas eliminatórias, que era do Brandon Almeida, 4-0-6-16. E na final bateu o recorde dos 200 metros borboleta, 2-10-40, recorde que era do Matheus Bonchi, 2-10-53. No final das contas, João Pierre foi o único ganhador da competição com 5 medalhas de ouro, ganhou 6 medalhas nas 6 provas que disputou. Ele foi bronze nos 50 metros na do nível e bateu 4 recordes de campeonato. Bateu o recorde dos 200, dos 400 livres e 100 e 200 borboleta. Chegou muito próximo do recorde dos 100 metros na do nível, que seria talvez o seu quinto recorde, mas acabou não se configurando. Nesse último dia de competição, nós começamos com as provas de 100 metros na do peito, e ali é o bom que o peito sempre aparece, alguns valores novos. Eu já tinha ficado bem impressionado com essa nadadora, eu gostei muito da técnica dela, nunca tinha visto nadar pessoalmente. A Melissa Alves Goumini, ela que é da Ativa, ano passado ela já tinha ido muito bem nos Jogos Escolhares da Juventude, e hoje ganhou o sem peito na categoria Infantil 1. Parabéns, gostei demais, a nadadora Melissa Goumini da Ativa. No incontinho 2, o duelo, e que é talvez o grande duelo do sem peito nessa competição, Ingra Klapper do Flamengo contra a Pérola Santos do Curtibano. Nos 200, deu Ingra, no sem peito deu eu a Pérola. As duas que inclusive já estão duelando desde o ano passado no Campeonato Brasileiro de Inverno. No sem metas lá do peito, o Infantil 1 masculino me chamou muito a atenção, um nadador que melhorou demais nessa temporada. Eu conheço ele desde a categoria Petiz 1, Petiz 2, perdão, mas melhorou demais, está de parabéns. O Samuel Jorge Carvalho, que venceu a categoria Infantil 1 no sem peito, e a comissão técnica do Corinthians pelo belo trabalho que fez com o nadador. No Infantil 2, o melhor nadador, vamos dizer assim, o mais versátil nadador da categoria, o Arturo Becker, ganhou mais uma, ganhou o sem metas lá do peito, foi o único que conseguiu nadar abaixo da barreira do 1 e 10. Nas provas de 200 por boleta, um belo duelo, nos 200 por boleta, Infantil 1 feminino, prova decidida por um décimo, Mariana Costa do Flamengo, irmã da Mafé, chegou ali batendo no toque, a Isabela Tramontana, nadadora da Wellness, lá do Espírito Santo. Um décimo, uma prova emocionante. Os 200 por boleta, Infantil 2 feminino, essa prova foi de ponta a ponta, a Ana Beatriz Machado do Pinheiros não tomou conhecimento das adversárias, liderou e venceu a prova. Na categoria Infantil 1 masculino, os 200 por boleta, deu o Willen Haru, o Matana, o nosso nadador, o baixinho lá, da Semel Cascavel, segunda vitória dele. Ele já tinha ganho os 400 metros e ganhou a sua segunda prova e olha, até começou atrás, hein? Quem largou na frente foi o Lucas Davi Alves, nadador do Gambino de Cunhão, que acabou cansando e ficou na terceira colocação. No Juvenil 2, Infantil 2 masculino, já falei, foi a vitória do João Pierre. E viemos para as provas de 400 metros na do Livre. Nos 400 Livre, Infantil 1 feminino, belíssima prova, belíssimo duelo. E Isabela Chaia, nadadora do Tijuca, ganhou a primeira medalha de ouro dela, primeiro o ouro do Tijuca na competição, ali no toque, batendo a Rafaela Sumida por apenas 33 centésimos. Prova muito disputada que acabou de ser decidida no detalhe. No Infantil 2 não teve disputa nenhuma. Tayana Melissa Amaral, de ponta a ponta, esteve o tempo todo na liderança e venceu quase quebrando a barreira dos 4,30. No Infantil 1 masculino, essa prova foi sensacional. Samuel Lopes, da SEB da Bahia, disparou muito forte, talvez até forte demais. Passou 59, 28, os primeiros 100 metros. Passou 2 e 6 nos 200 metros, mas acabou em terceiro. Terceira colocação com 4,27. E uma briga que acabou ficando entre o Cauê Glock, do Curitibano, contra o Luca. E no final, o Luca atacou os últimos 50 metros e garantiu a vitória do Fluminense. E esse 4,24,35 da vitória do Luca Silva Abreu acabou lhe dando o troféu de índice técnico da competição para o nadador do Fluminense. Bela prova, gostei demais. Os 400 livre, Infantil 2 masculino. Como o João Pierre tinha forçado a barra pela manhã, saindo 200 borboletas, já estava bastante comprometido. Então ele nadou apenas para ganhar. Fez 4,14,50 apenas para ganhar. Revezamentos que fecharam a competição. Ganha, no feminino, uma prova muito esfrutada, alternância de liderança. Vitória do SESI. O revezamento do SESI, por sinal, foram três vitórias do SESI na competição. Ganhou o misto, ganhou 4 por 200. E agora levou aí o revezamento 4 por 100 metros. E no final da competição, uma vitória nada mais justa que se fosse uma vitória do Minas. Vitória expressiva, com até uma certa facilidade. A equipe do Minas levou o 4 por 100 metros. Um detalhe interessante. Ao final da competição, o Minas é campeão das três categorias. Mas não foi o Minas o clube com maior medalha de ouro na competição. No quadro de medalhas, o clube mais premiado foi o Fluminense. O Fluminense terminou a competição com nove medalhas de ouro, duas de prata, duas de bronze. Total de 13 medalhas. O Minas, inclusive, empata com o SESI e o Corinthians em número de ouro. Os três empatados com seis de ouro. Sendo que o Minas tem seis de prata, contra duas do SESI e apenas uma do Corinthians. Então, mas no total, quem ganhou mais medalhas é o Minas. Aliás, o Minas, nessas categorias principalmente, ele sempre tem tido um grande destaque em matéria de equipe. Sempre pontua, sempre botou quase todas as provas. Tivemos nadadores do Minas nas finais e acabou o Minas aí na segunda colocação do quadro de medalhas. Fluminense, parabéns Fluminense, hein? E olha, de novo, já tinha falado nos postos anteriores, o Fluminense que está com a piscina em reforma, só fica pronto no final do mês de julho. Contou com a ajuda e a colaboração do Botafogo para ir treinar na piscina do Botafogo. Um vazamento na piscina do Botafogo para a churrascaria Fogo de Chão, interdita a piscina do Botafogo. E lá está o Fluminense treinando. Com pouco tempo de trabalho, na piscina de 25, aquela piscina lá de baixo, que a gente sabe que não tem aquecimento, que não tem a raia antimarola, mas bom trabalho é isso, gente. É bem, muito bem feito. De parabéns, Daniel Catelan. Que belo trabalho fez a equipe do Fluminense. Minas é campeão, com médio, e 12 anos depois. Olha, quando o Minas foi campeão pela última vez, essa garotada aí, uns tinham um ano e outra garotada tinha dois anos. Foi bom demais. Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, troféu Rubem de Mar, de Ná, digo adeus a Belo Horizonte. Um até logo, por agora. E a gente volta ainda, hein? Ainda vou destacar algumas outras coisas nesses próximos dias, ainda alguns rescaldos dessa competição. Parabéns à bela organização, Federação Aquática Mineira, a CBDA, e especialmente ao Minas Teles Clube, pela bela festa. Um abraço, gente. A gente se vê. Até lá. Tchau. 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 Tchau.